E aí, eu sou Rafael Russo, estou aqui no Kicks TV para apresentar mais uma pista, estou aqui em Lagiado, que é uma hora mais ou menos de Porto Alegre, e nessa pistinha aqui ela já deve ter um ou dois anos. A pistinha é legal, tem escadinha, tem uns obstáculos mais de pista, tem esse corrimãozinho legal também, um manual, uma bordinha que é legal de andar. Então, vou fazer uma sessão aí, ver se rende mais manobras. E aí, eu vou fazer uma sessão aí, eu vou fazer uma sessão aí, eu vou fazer uma sessão aí. E aí, eu vou fazer uma sessão aí, eu vou fazer uma sessão aí, eu vou fazer uma sessão aí. E aí E aí Estou voltando de lajeada e furou o pneu de roupa Deu que trocar Deu zica Tá aí dentro? Foi muito perfeito o dia para ajudar A velocidade A velocidade Já foi da hora Tudo certo Trocar e voltar para a porta E aí 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 E aí